Fala galera, Vagabras aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e agora mostrando então, né, como que você completa rapidinho todas as tarefas da Ariana Grande, tá? Essa nova NPC que você pode encontrar ali no Literal Límpico, Costa Convicta, na verdade, sempre confundo, enfim, né, você visita a personagem para estar liberando então essas missões. A primeira missão é para você coletar um disco e colocar em um toca-discos, tá? Então, olhem só, você pode encontrar, manos, todos esses locais aí do mapa, tá, para completar essa missão, Então, é só você visitar um desses locais aí, que você vai encontrar um disco, tá? Ele fica dentro de uma dessas caixas que estão mostrando aí na gameplay de fundo, então você coleta o disco e bem do lado dele você vai encontrar um toca-discos, é só você colocar ali, né, que você completa a missão, né, como dá para ver. A segunda missão é para você analisar as pegadas do Guardião, fazer isso duas vezes. Então, vocês podem, né, completar a missão em todos esses locais aí do mapa, tá? Tem vários locais para você estar visitando, e quando você chegar perto, você vai identificar algumas pegadas, É só você chegar perto da pegada e clicar, né, ali para analisar ela, fazer isso em dois locais diferentes, né, sem mistério, que você completa. Coletar símbolos de monstros do cubo eliminados. Então, você pode fazer isso, né, tanto na cúpula, né, que tem toda a partida, como também nas anomalias do cubiverso, tá ligado? Até acho melhor você fazer nas anomalias, que tem menos gente, né, para te incomodar ali e tudo mais. Então, quando você elimina os monstros, né, eles dropam ali, tipo, um cristal, é só você coletar, né, cinco, que você completa. Revelar o símbolo de comando. Vocês podem fazer essa missão nesses locais aí da tela, tá, aí do mapa, no caso. Então, você visita um desses locais, que ali você vai encontrar, tipo, alguns hologramas, tá? Então, é só você fazer a sequência dos hologramas que você consegue, né, fazer a missão. No meu caso, eu não sei se é assim sempre, beleza? Mas no meu caso, como dá para ver, aí na gameplay, primeiramente era para eu dar uma picaretada, depois para eu pular e, por fim, era para eu dançar. Então, fazendo essa sequência, né, correta, você completa a missão. E o último desafio, né, é para você lançar três sinalizadores. Vocês podem encontrar todos esses sinalizadores aí no mapa e não tem mistério, né? Quando você visita o local, você encontra ele facilmente, afinal, o sinalizador é bem grande. E é só você lançar ele, né, que você completa o desafio. E completando, então, nesse último desafio, você libera na conta de graça essa picareta aí bem da hora, beleza? Então, é isso, mano. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito também. E se você quiser apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja, eu ia ficar muito grato com isso aí, tá? Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!